Na abertura dos trabalhos no uso da Tribuna Livre, o presidente da Associação Brasileira dos Pagadores de Impostos, José Henrique dos Santos, ocupou a tribuna da Câmara para defender a reforma tributária. Logo após, o presidente da CIMESC, de Blumenau, médico Ronaldo Della Agostina, ocupou a Tribuna Livre para pedir o apoio do Legislativo e da população para pressionar a aprovação da lei do ato médico e exigir mais recursos para a saúde. Já no grande expediente, nas falas dos parlamentares, o vereador César Sim se posicionou ao contrário à cobrança de pedágio antes da duplicação da BR-470. O mesmo assunto foi destacado pelo vereador Zeca Bombeiro. O que eu acho injusto é que a duplicação da BR-470 nem começou. E semana que vem já tem uma reunião no Ministério dos Transportes para decidir qual é a empresa que vai pegar o pedágio da BR-470. Poxa, nem começou a duplicação ainda, já estão pensando em pedágio. Primeiro vamos fazer a duplicação, vamos fazer uma obra decente para a comunidade. E quero fazer uma pergunta, onde é que vão todos os impostos pagos pela comunidade, inclusive o DPVAT? Cadê o dinheiro do DPVAT? Para que é feito isso? O que é feito com isso? O vereador Fábio Fidler mostrou dificuldades em encontrar horário de ônibus na cidade. Já o petista Jefferson Forrest apresentou um vídeo contendo denúncias. Deu uma conversa entre o diretor de transporte, Laírto Leite, e o fiscal Silas Martins. O conteúdo apresenta um suposto favorecimento de empresários no aeroporto municipal. Mais uma ilegalidade cometida pelo Executivo Municipal. Transferiu dois servidores que estavam fazendo o seu trabalho, fazendo o seu trabalho, para atender lobby dos empresários, como a própria gravação constatou. O próprio diretor do CETERB Trânsito fala para o fiscal que ele estava cumprindo o trabalho dele, cumprindo a legislação, mas que está sendo transferido porque o Executivo precisa fazer lobby com os empresários no aeroporto. Aí fere a supremacia do interesse público. O presidente da Câmara, Wanderlei de Oliveira, defendeu a importância do Legislativo como base para a defesa dos direitos dos cidadãos, as organizações, a sociedade civil e os partidos políticos. Já Marcos Arrosa reclamou das condições da rodovia Guilherme Enze. Uma rodovia que é administrada pelo DINFRA. Nós detectamos muitos buracos, detectamos muitas placas de sinalização obstruídas pelo mato. Nós entramos em contato, inclusive, com o servidor do DINFRA e ele nos relatou que eles ficaram há sete meses sem receber recurso para que a rodovia receba a devida manutenção, para que a roçada aconteça. E, em virtude disso, os usuários desta rodovia estão aí submetidos, são submetidos a constantes riscos de acidente, placas, em virtude também das placas que são obstruídas. E nós queremos hoje fazer a cobrança aqui em plenário. O vereador Beto Tribes comunicou o início de 18 linhas de ônibus urbano para atender os moradores da região da Rua Fritz-Kleger, no bairro Fortaleza. Célio Dias lamentou a postura da diretoria do Sintra SEB em relação ao projeto de autoria do vereador Ivan Nates, que dispõe sobre a proibição do servidor público participar da sociedade civil ou exercer atividades privadas, correlatas com as atribuições específicas do cargo de provimento efetivo que ocupa. Lamentável que nós estamos tramitando um projeto aqui de autoria do vereador Ivan Nates e, ao passar pela comissão de constituição, nós encaminhamos o documento ao Sintra SEB, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e o sindicato rechaçou essa... Nós estamos comunicando o sindicato de projetos que estão passando aqui pela Câmara mas o sindicato toma uma postura, como colocado por mim aqui na tribuna, uma postura imbecil, e que a gente acredita que deve ser um meio de querer chamar a atenção, mas a categoria está atenta e sabe que a Câmara tem feito um papel aqui, nós como eu, como servidor público também, tenho observado muitos projetos, principalmente que vem do Executivo, papel que infelizmente o sindicato não vem fazendo. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta terça-feira, em segunda votação, quatro projetos e três emendas. A emenda 2, de autoria do vereador Mário Hildebrand, foi rejeitada. Entre os projetos aprovados, o de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre o funcionamento de equipamentos de som automotivo nos logradouros públicos da cidade. A Câmara de Vereadores A Câmara de Vereadores